Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite que hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, e que assim também nós tenhamos o coração grato ao Senhor, que venhamos dar glória a Deus em alta voz, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e prostrado com o rosto em terra aos pés de Jesus, sigamos todo dia agradecendo-lhe, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, Senhor. É aos Teus pés que nós queremos ficar, ó Pai, Te louvando, Te agradecendo e dando glórias a Ti em alta voz, por tudo que o Senhor tem feito com tanto amor pela nossa vida. Obrigado, Senhor, que sejamos sempre, sempre agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, eu orei com todos que oraram comigo. Amém, glória a Deus, Jesus te ama, manhã de manhã, devocional, do Pregueiro Normal Céu. Tenha uma ótima noite, tchau, tchau.